Seja muito bem-vindo, Hilton, aqui ao Projeto Destrava. Hoje a gente vai falar sobre os sabotadores, os maiores sabotadores da comunicação confiante. E a gente queria primeiro, antes de entrar no assunto, que você se apresentasse aí para o pessoal, para quem não te conhece, os nossos destravados. Então, meu nome é Hilton, eu sou psicólogo já há quase dois anos. É tão pouco tempo, mas a gente gosta tanto que parece que já tem um tempão. Bom, eu atuo na área clínica, eu moro aqui em Nova Venecia, no interior do Estado do Espírito Santo. Monique conhece. E estudamos juntos, né? Para quem não sabe, o sino médio perdido aqui. Que legal! Foi só oitava série, criatura! Não, primeiro e segundo ano, não? Eu só morei um ano aí. Só um ano, foi só oitava série. Para você ver, o primeiro mico da live já. Assim que é bom, live bom é assim. Assim que é bom. Pois é. Atendo também na parte organizacional, né? Que resumindo assim, seria a clínica dentro das empresas. E estou fazendo duas pós. Uma em psicologia infantil e uma em ABBA, que é análise aplicada, no caso. E no mundo. Que legal! Correndo atrás, atendendo em várias cidades aqui do interior. Bom, então você... Podemos dizer que você está por dentro aí dessa parte patológica dos sabotadores. Porque, Hilton, a gente aqui no destrava, a gente cuida daquela trava no nível ali que não precisa... A pessoa não precisa ser encaminhada para um psicólogo. Quando o buraco não é tão embaixo. O buraco é mediano. O buraco é mediano, a gente dá um jeito. Quando o buraco é muito embaixo, aí realmente precisa da ajuda de um psicólogo para poder conseguir. Porque existem pessoas que têm sabotadores que vieram por causa de bullying, de traumas. Enfim, você, como psicólogo, sabe mais disso do que eu, com certeza. A gente separou algumas perguntinhas para te fazer. E aí eu vou fazer a primeira, que é o seguinte. Aqui no destrava, a gente sempre fala muito sobre sabotadores. E nós acreditamos que para tornar uma pessoa, para que ela se comunique com confiança, antes de qualquer coisa, ela precisa identificar aquilo que trava ela. Aquilo que sabota. E eu queria saber, na sua opinião, quais são os principais sabotadores ou os mais comuns que impedem uma pessoa de falar em público, de gravar um vídeo, de dar uma simples opinião na frente dos outros? Então, do ponto de vista, igual você disse, muito bem falado, a gente meio que resume tudo a um pouco da insegurança. E aí, igual você mesmo disse, entrando num buraco mais embaixo, sempre tem... Sempre não, né? Na maioria dos casos tem um complexo de inferioridade por trás disso. Tem alguma dificuldade que seja derivada dessas duas opções que eu acabei de citar. E se a gente for muito mais a fundo e tentar querer enxergar ou analisar de uma forma mais branda, a gente acaba entrando em processos bem mais do passado, né? De infância, igual você disse, de geração ali, de cultura, de como essa pessoa foi criada. Então, assim, eu associo muito com a insegurança porque ela tanto vai fazer você criar esses bloqueios na sua mente, né? Fazer essa barreira que todos nós temos do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, julgamentos. Como ela também vai ser uma causa disso. Então, o que eu estou querendo dizer? Vamos pegar uma pessoa que hoje em dia tem medo de falar em público, porque lá na escola ela sofria, de certa forma, vamos dizer assim, um bullying na hora de apresentar, ou na hora de fazer um trabalho lá na frente para o professor. Por que ela fica com esse medo lá na escola? Ela se prepara, ela estuda, ela treina aquele trabalho ali na frente do espelho 15, 20, 30 minutos, uma hora, perfeitamente. Apresenta em casa, se for o caso, quando chega lá na frente da escola, dos alunos, dos amigos, ela trava, né? Ela não flui. Justamente pelo medo de errar. Então, é igual, se eu não me engano, estava até no Instagram de vocês, né? Que a pessoa tem muito mais medo. Ela tem muito mais medo de fazer errado do que de fazer em si, né? Então, eu acho e tenho quase que certeza que um dos grandes influenciadores dessa sabotagem seria essa parte da insegurança, mas, ao mesmo tempo, não resumindo somente a ela, né? Tudo que ela gera vai muito mais além do que só essa insegurança por trás disso. É uma investigação, né, que você tem que fazer. Você falou isso de entender o que a pessoa passou na vida dela. E isso tem até uma conexão com uma pergunta também que a gente separou aqui para você, que é exatamente isso. Se a pessoa nasce com esses sabotadores, ou se eles vão surgindo com o tempo, né? Se eles estão mais ligados à personalidade de cada pessoa, ou às experiências que essa pessoa viveu ao longo da vida. Essa é muito boa também, né? Eu acho... Eu falo muito eu acho porque, assim, a psicologia prega muito isso na gente, né? Tudo depende. Então, você, Carol, é de um jeito, tem os seus motivos. A Monique, se tiver tido os mesmos motivos que você, vai reagir provavelmente de um jeito diferente. Eu de outro, enfim. Então, assim, é claro que eu acredito que um pouco vem da infância, de quando a pessoa herda na hora que nasce, vamos dizer assim, é genético, mas não a maior parte. Eu acredito muito que tudo que a gente vai absorvendo durante o desenrolar das nossas vidas, vai nos moldando, né? Então, a gente vai se modelando de acordo com as experiências, com as vivências que a gente vai passando. Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem, todo mundo entender mais ou menos o que eu quero dizer, só que guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, né? Vamos supor que é uma criança, que sejamos filhos de pais que moram lá na Inglaterra, no ambiente inglês, vamos dizer assim. A gente nasce lá e com cinco dias a gente vem para o Brasil e fica criados, somos criados por pais portugueses aqui, brasileiros, que falam português. A gente vai falar o quê? Inglês ou português? A gente vai falar aquilo que a gente vai aprender de acordo com o que a gente for ouvindo, vivenciando e experienciando. Então, claro, algumas coisas a gente pode ser que herde, mas que vão influenciar um pouco em todo esse processo do que seremos, né? Do que seremos formados, do que estaremos nos formando. Então, não necessariamente responsável, vamos dizer assim, por isso. Acho que pode ser que tenha algo que se influencie, que nascemos com isso, mas é mínimo, do meu ponto de vista. Então, no meu pensar, do campo de vista do que eu entendo e tenho de conhecimentos profissionais, vamos dizer assim, é muito mais pela experiência, pela vivência, porque vamos aprendendo do que com quem a gente nasce. É muito engraçado, né? Só rapidinho, se eu for falando demais, vocês me correm. Chega, a clínica às vezes tem certos pais e o primeiro atendimento, quando é criança, eu faço com os pais, né? E aí, às vezes, o pai começa, né? Que eu tô trazendo meu filho, porque meu filho tá muito estressado, tá muito nervoso, tá muito rebelde, eu não sei o que que acontece, eu não sei como é que... Por que que ele tá reagindo assim, eu não consigo mais lidar com ele, enfim. Aí a gente pergunta, né? Eu pergunto, tá, mas do seu ponto de vista, o que que pode estar gerando isso? Aí, em alguns casos, a resposta é tipo assim, ah, sei lá, ué, não sei. Então, né? É, o pai acaba repetindo, né? O que vem em casa. É. Eu ia te fazer uma pergunta. Guardaram as proporções, mas... Sim. Sobre isso mesmo, porque eu li num blog, eu até falei disso numa outra live aqui, que eu li num blog, eu gosto muito de ler essas coisas de psicologia, porque tem muito a ver com o nosso trabalho como ator também. entender um pouco, né? A mente das pessoas, enfim. E eu li que a autoestima, não sei se é real, então me corrija se isso for uma fake news que eu li. Mas que a autoestima é colocada na gente, na infância, né? E os grandes responsáveis por isso são os nossos pais. Então, tem até um movimento, eu até citei aqui uma coisa, minha mãe sempre fez isso, sempre trabalhou esse lance da autoestima em mim, e hoje em dia eu vejo muito esse movimento das mulheres fazendo isso com as filhas, né? Esse empoderamento feminino da mãe colocando a filha em frente ao espelho e falando, olha pro espelho, veja como você é lindo, seu cabelo é lindo, a sua cor é linda, você é forte, você é inteligente. Isso tudo é trabalhando a autoestima. E aí eu li isso nesse blog, que isso é fundamental pra pessoa se tornar um adulto confiante, e pra esse adulto ter uma comunicação confiante, pra ele tomar decisões, enfim, pra ser uma pessoa realmente que tem as rédeas da vida, não ser aquela pessoa acuada, extremamente tímida, insegura. Então eu queria saber se isso é fake news ou se isso é real. É fato ou fake? É fato ou fake? Fala pra mim. Olha, eu tenho certeza que vai ter uma pergunta dessas aí, que vai ser o que fazer pra tentar não ser assim, né? Então pra mim não delongar demais e talvez já antecipar, pagar de ansioso, né? Eu acho que... Eu acho que não, né? Uma das estratégias de você evitar, amenizar ou sanar esses sabotadores que a gente cria, é você pensar positivo. Eu falo muito na clínica que somos o que pensamos. Então vamos alimentar o que a gente quer pensar e a gente vai fazer com que aquilo aconteça. Outro exemplo, olhar pra nuvem e falar que parece um dinossauro, um rinoceronte, um negócio redondo e você olha e fala olha lá como é que parece um cavalo e você olha e fala a verdade. Então você já cria aquele pré-conceito ali, né? Você já vai propício e influenciado àquilo. Então sim, a autoestima vai te ajudar no sentido de quê? De tudo isso que você já colocou muito bem colocado. De você se sentir uma pessoa mais empoderada, de você sentir que você é capaz, de você sentir que você pode, que você consegue. Até porque dos três sabotadores que são classificados como a causa da não clareza na linguagem, um deles justamente é essa omissão, essa distorção e a generalização. Falei os três, né? E aí, e essa falta de autoestima está dentro de um deles, né? Que é você achar que você nunca é capaz, que você não é bom o suficiente, que você, todo mundo é igual. Então você junta todas as três características de uma falta de clareza por conta de sabotadores que se resumem a isso, a você não acreditar em si. Não sei se eu respondi o que você queria perguntar, mas assim... Não, eu perguntei se isso é colocado na infância ou não. Eu vi até que a Bruna respondeu aqui que a autoestima é colocada desde o feto segundo estudos. Por isso, acariciar a barriga, palavras afetivas e etc. são importantes. Na verdade, a minha pergunta foi essa. Se isso é colocado na gente na infância de fato. A autoestima é colocada no ser humano quando você é lá um feto, uma criancinha, um bebê. Ou se não, ou se não tem nada a ver. Tem psicólogos que vão falar que sim. Tem psicólogos que não vão acreditar tanto. Então, por exemplo, a minha, uma das psicólogos que eu já tive, se você falar algumas coisas com ela que seja antes do nascimento ou até certa idade, não acredita-se muito, vamos dizer assim. Mas eu, de certa forma, também acredito que sim. Você botar uma música tranquila quando está ali na barriga ainda, a mãe conversar com o filho, acariciando, igual você falou, a barriga. Mas, mesmo assim, eu volto naquelas ponderações que eu fiz no início, né? Muito vai do que a gente for depois vivenciando, absorvendo. Quando a gente fala pais, a gente tem que sempre lembrar e frisar que a gente está falando de figuras de pai e mãe, né? Então, quem cresce com pais, com os tios, com, enfim, outro tipo de parente, se isso for colocado na criança, obviamente, se ela continuasse trabalhando ou sendo influenciada a trabalhar a autoestima, ela vai carregar isso pro resto da vida. O exemplo disso, por exemplo, um deles é o que você também falou de exemplo seu, né? Que minha mãe fazia isso, me estimulava e tudo mais. Hoje em dia, você tem muito herdado disso. Então, se não tivesse sido colocado, hoje não teria. Então, sim, acho que na infância, se for colocado em nós, a gente absorve, sim, bastante coisas que servem pra o resto da vida. Agora foi? Com certeza, eu acho que, foi, eu, como falando assim da minha experiência, foi muito importante isso que a minha mãe fez, porque a gente não cresce por mais que os pais, ou a figura de pai e mãe, como você disse, o tio, a avó, seja lá quem for essa pessoa de influência da autoestima na vida ali daquela criança, seja quem for que vai estimular isso, é muito importante porque deixa a gente mais forte, preparado pra vida, porque vou ser muito honesta com você. Quando a gente sai debaixo da asa de pai e mãe, eu quando saí debaixo da asa da minha mãe e do meu pai e fui entender, ah, beleza, é assim que funciona o mundo, ok, tô estudando, ninguém fez carinho em mim, não. As pessoas tentaram fazer com que eu acreditasse que eu era ruim, que eu não ia conseguir, que eu não era boa o suficiente, que era melhor eu desistir, volta pra casa, não é assim que funciona, você é fraca, você é errada, seu jeito é errado, tudo que você faz é errado, é isso que a gente ouve do mundo. Então a importância dessa autoestima ser colocada, porque a voz que vinha na minha cabeça, que foi até o que eu usei como exemplo numa outra live, é a voz da minha mãe dizendo assim, não, foda-se a opinião dos outros, foda-se, se olhe no espelho e lembra de quem você é. E ela não tava falando de olhar do físico, é olha pra quem você é, você consegue sim, você pode sim, você é inteligente, você é independente, você é guerreira, e isso foram coisas colocadas na minha infância, que me deram força pra continuar, porque vou te dizer, o cidadão que em sua sã consciência escolhe ser artista no Brasil, ou ele é muito louco, meu amigo, ou ele tem uma autoestima que foi assim, abençoada por um genitor, por uma madrinha, um parente, que não tem explicação, não é não Carolina? Fala aí você também que é artista, a gente só leva a porrada, a gente só escuta ou tanto, a gente só, primeiro pra começar, 90% das coisas que a gente faz, dos testes que a gente faz pra pegar trabalhos, a gente ouve não. Quando a gente ouve um semi-sim, por exemplo, numa publicidade, por exemplo, você ficou editado, isso é um semi-sim, porque você foi uma das atrizes escolhidas pelo diretor, aí chega lá, o cliente te fala não. Então a gente ouve não diariamente, se a gente não tiver muito bem trabalhado na gente, essa questão da autoestima, essa questão da confiança, a gente desiste. Não à toa, que das 20, quantas pessoas que se formaram com a gente, 22 ou 24? 33 começaram na nossa turma, se formaram 17, e só nós duas estamos na profissão. Só nós duas trabalhamos na profissão até hoje. Então... É difícil? Eu não julgo quem desistiu não. É muito difícil. E isso é um negócio que eu vejo até a minha... Eu tenho uma filhada, né? E eu vejo a minha amiga fazendo isso com a minha filhada, trabalhando essa autoestima dela como mulher, deixando ela forte, ela preparada, falando, sabe? Porque nós mulheres, de uma certa maneira, a gente acaba sofrendo essa pressão, tanto física, como intelectual mesmo, né? Porque, por causa de uma sociedade machista, a gente foi tratada muitas vezes como se o nosso intelecto fosse inferior ao intelecto masculino. Então, a gente tem que lutar mesmo, trabalhar mesmo essa autoestima para conseguir competir de igual para igual aí nesse mundo que, sim, é tão... Alguém aqui comentou que violência. O mundo, sim, é tão violento através de palavras quando é para destruir a nossa confiança. E o que é responsável para que a gente seja um comunicador confiante e um ser humano confiante que a gente defende no destrava é o autoconhecimento, que aí entra muito a sua área, que é a terapia, né? A pessoa, as pessoas, antigamente, eu acho que a nossa geração não tem tanto isso, mas eu acho que a geração dos nossos pais tem um tabu de que ir no psicólogo, fazer terapia, coisa de gente doida. E não tem nada a ver. Fazer terapia é uma questão que, assim, é autoconhecimento, todo mundo precisa, todo mundo tem que fazer, é muito gostoso você descobrir os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né, Hilton? Porque é isso que a terapia, falando aqui de um jeito bem leigo, eu sei que o trabalho de vocês é muito mais profundo, mas de uma certa maneira a terapia ajuda a gente a olhar pra dentro, né, enxergar as nossas potências, as nossas fraquezas e aprender a lidar com elas, né? Você tá bem, hein? Menina, eu tô afiada, eu fiz a lição de casa. Né? Fiz o que? Estudei? Quase, quase não sobra nem nada pra mim falar. Foi perfeita. Sem, não é desculpa de não querer abordar ou relatar mais nada, mas assim, é literalmente isso. É o que a gente fala, É só fazer a pessoa se conhecer. O que o resto vai vir. Então, por exemplo, todos esses, Isso, então todos esses exemplos que vocês citaram, de vocês, de outras pessoas ou de situações, como que vão voltar de lá na criança de novo, né? Como que uma criança vai ser preparada pra idade nossa ou daqui pra frente ou seja o que for, se ela, de novo, né? Não for preparada. Então, assim, ela vai saber pedir mamadeira, vai saber pedir chupeta, dadá, papá. Se você não for ensinando quando ela começar a ter já intelecto, quando ela começar a ter cabeça pra isso, nos tempos certos, e corretos e devidos, como que você quer que depois ela fale em inglês e ela aprendeu ouvindo português? Então, como que você quer que ela seja uma criança tranquila e calma se você não sei não? Entende? Então, como que você quer que ela seja empoderada se você não faz todo esse trabalho igual você citou e pontuou muito bem? E com relação à terapia, à psicologia clínica, é isso que a gente preza bastante, pelo menos é o que eu prezo bastante, né? O amor próprio. Autoconhecimento vem do amor próprio e com o amor próprio você vai ter mais autoconhecimento. Então, é um ciclo bom que vai uma coisa puxando outra, sabe? É tipo, bota dinheiro na poupança, quanto mais você coloca, mais rende. Então, quanto mais rende, mais tem, mais tem, mais rende. Só assim que você consegue sair de um relacionamento abusivo, que você consegue ficar mais empoderada, que você consegue entender que você como mulher ou você como homem não é merecedor de coisas que você não esteja achando que sejam boas para você e tenha que continuar. Só assim você vai entender que a sua infância talvez tiveram vários pontos que hoje em dia fazem você ter ou ser um sabotador, né? Ou ser ou ter um sabotador. Porque a gente está falando muito de termos pontos sabotadores, mas também a gente sabota outras pessoas para serem sabotadores. Bullying, enfim. Então, tudo isso é muito importante. de você se conhecer, de ser conhecedor de si mesmo. Senão, não vai. E você ter consciência daquilo que são os seus potenciais, as suas qualidades e do que te sabota para você poder trabalhar, para você poder criar ali a sua realidade, né? O Reimivaldo comentou ali para cima, no trajeto de nossa caminhada criamos nossa própria realidade. E eu acho que isso que ele disse tem tudo a ver com esse trabalho de autoconhecimento, né? De entender quais são os meus pontos fracos, o que eu tenho que melhorar para reconhecer. A primeira coisa é isso que você falou, é reconhecer que eu sou, sim, uma pessoa digna de ter coisas legais, de ter coisas boas, de ser bem tratada, né? Eu acho que isso é fundamental. E uma coisa também que... Opa, desculpa. Não, pode? Não, pode falar. Conclui. Não, é só concluir também que... Assim, só para a galera que está assistindo não achar que a gente está talvez fugindo do tema, mas é tudo que a gente está falando que talvez não pareça ser relacionado com sabotagens, né? Com sabotadores, com elementos sabotadores. São situações e são comportamentos e são moldes que vamos pegando e às vezes não nos livrando dos que são precisos que nos tornam ser isso que a gente está hoje na live comentando, né? Sermos sabotados, sermos inseguros, termos receio de fazer certas coisas. Então, só para ficar... Para não achar que a gente está viajando. Sim, tem tudo a ver com isso que você falou da gente deixar de fazer as coisas que a gente quer fazer. O Fabrício, ele comentou também que desde que ele resolveu abrir uma empresa, desde que ele resolveu virar empresário, parece que ele perdeu família e amigos porque todo mundo achou ele doido. E isso tem muito a ver com vencer os sabotadores e ter coragem de fazer aquilo que você tem vontade, né? E é um passo muito corajoso isso. Você identificar ali, não, eu quero fazer isso e não importa o que os outros dizem. Não importa o que qualquer pessoa fala, eu vou fazer. Vou fazer. Eu não vou deixar o meu sonho de lado por causa da crítica das pessoas, né? E tem uma coisa que me assusta, sabe, Hilton? Eu acho que você como psicólogo deve receber muito isso na sua clínica, que é essa polarização que é muito assim, o 880, sabe? O meio termo parece que está ficando de lado. Então, está certo? Está errado? É muito louco. As pessoas querem encaixar as outras numa caixa e essa caixa não cabe todo mundo porque nós somos únicos e a gente não cabe na caixa dos outros. Isso é muito... Eu fico... Chega a me dar um... Quando eu vejo uma pessoa fazendo isso, eu falo, meu Deus, para! E eu vejo que a gente herdou um pouco isso também da geração dos nossos pais e aí eu fui investigar, ler, para entender por que que eles vieram com esses medos, né? Eu entendi. Pô, nossos pais, eles são de uma geração pós-ditadura, viveram a ditadura. Então, eles têm muito... Eles são muito conectados com a escassez. Então, é aqueles sabotadores que têm... Ah, ó, tem que trabalhar duro para ter dinheiro. A vida não é fácil não, viu? É tudo muito difícil. Tá achando que o dinheiro nasce em árvore? Tá, não sei o que lá, blá, blá, blá. Não é fácil não, isso é coisa de vagabundo, tem que trabalhar muito, tem que ser funcionário público, tem que fazer concurso, tem que ser médico, tem que ser advogado. Tem que fazer faculdade. Tem que fazer faculdade. São umas coisas assim, que se você entende, obviamente, quando você é um adulto, porque quando você é uma criança, você, né? Não tem a menor noção, mas quando você é um adulto que você faz essa separação e você coloca ali como, nossa, esse ser humano tem medos do que ele viveu, porque ele viveu uma época de muita escassez, viveu uma ditadura, viveu tempos difíceis e não quer que eu, como filha, passe por isso, só que isso entra, tipo, um mantra na cabecinha da gente, a gente não sabe se a gente não se conhece e a gente vai agindo no automático e a gente não entende, puta, eu nunca tenho dinheiro, cara, minha vida é uma dureza sem fim, não sei o que, porque tá com essa escassez, esse sabotador engruvinhado aqui na mente e aí é onde a terapia identifica de um jeito muito, eu acho demais, eu juro pra você que se eu não fosse atriz, eu queria muito fazer psicologia, porque eu acho incrível o jeito que vocês descobrem isso, com a pessoa se abrindo, com a pessoa ali, desabafando, e vocês pegam, pá, tá aqui esse sabotador, tá aqui nessa história, vocês descobrem e conseguem fazer a pessoa jogar luz e dissolver esse sabotador e aí sim, abrir caminhos. E isso, na comunicação, só linkando com o nosso tema, é a mesma coisa, o mesmo sabotador que foi colocado na sua cabeça, mesmo se foi com 20 anos de idade, do, olha, não fique levantando a mão sempre na sala de aula, não, senão as pessoas vão achar que você é sabichão, viu, você vai ficar com fama de arrogante, aí a pessoa já fica com aquela trava, não vou levantar, eu sei, mas não vou levantar a mão, senão eu vou ser arrogante, aí a pessoa fica oprimida, e aí vai deixando essa comunicação abafada, aí a pessoa começa a criar medos, medo de se posicionar, tem muitos alunos do destrava que muitas vezes eles não falam, não se posicionam porque eles têm medo do julgamento dos outros, que é o sabotador que eu queria entrar agora, você falou do medo de errar, e eu acho que um outro grande sabotador é esse, o medo do julgamento, que você pega muita gente assim nas suas clínicas, Zilton, na sua clínica, com esse tipo de de trava na vida, né, porque na comunicação a gente pega rápido, agora na vida eu imagino que... É assim, tá vendo como é que tudo fica muito relacionado, parece que a gente tá falando quase que as mesmas coisas, de novo, é a tal da insegurança, né, seja pelo medo do julgamento, seja pelo medo de errar, seja pelo medo de não dar certo, olha que coincidência, eu assisti... Eu assisti não, perdão, eu li um artigo ou uma matéria, não me lembro, umas duas semanas atrás, que ela falava os três tipos de sabotadores, que eu tava comentando um pouquinho, já falei um pouquinho, né, mas agora eu vou pontuar, os três tipos de sabotadores na clareza da comunicação. Quando eu falar comunicação, como psicólogo da área comportamental, eu tô falando de linguagem verbal, não verbal, fala, ouvir, comportamento, linguagem corporal, enfim. Uma comunicação como um todo, né? Exatamente. Então, assim, o primeiro que a profissional lá fala, e muito bem falado nos três links que ela identifica, é o de generalização. E aí a gente casa esse de generalização com esse início dos exemplos que você começou a usar. Ah, meu pai fala isso comigo, meu pai falava que se eu não fosse isso aqui, então se você trocar de emprego, a criança cresce o quê? Absorvendo isso, né? Cuidado, 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 cuidado. Esse excesso de cuidados gera uma insegurança. Vamos para um exemplo, a gente tem um mecanismo de defesa, todo mundo tem um mecanismo de defesa na cabeça que ele nos faz ficar atento. Então, a grosso modo, assim, vamos dizer, é como se ele jogasse um pop-upzinho no computador, sabe? Pã, perigo. Aí você fica alerta. Exemplo, vai atravessar a rua, você, né, olha para os dois lados, não vem carro, passa. Então, seu mecanismo de defesa faz você conferir, não vem, vai. Quando você fica muito inseguro, o que você faz? Vou alinhar com o exemplo, você olha, não veio, você olha para o outro, meu Deus, mas será que enquanto eu estou olhando para cá, do lado de lá veio, aí você olha de novo, então olha a insegurança. Aí agora, será que do outro, aí você empaca, você não atravessa a rua porque você acha que nesse tempo já pode ter vindo outro carro. Então, está vendo como é que bate muito com o que você falou aí de novo, muito bem falado? A gente vai sendo, influenciado, a gente vai absorvendo coisas, palavras, verbalizações, comunicações ao longo de nossa vida que, de novo, igual falamos lá no início, se a gente não estiver bem preparado ou se depois disso tudo a gente não parar, igual você muito bem fez e fazer uma retrospectiva, uma alta análise, que é o que também a psicologia prega, a gente vai ficar moldado a forma que foi colocada para a gente vestir. Então, se você não fizer esse trabalho de autoconhecimento, de se conhecer, de buscar quebrar as cordas, cortar as cordas desses balões que te seguram, que te prendem a coisas do passado, você fica nessa generalização, que é esse primeiro ponto. O segundo que ela fala é o omissão. E os pais, às vezes, não por mal, mas fazem muito isso. Fazem muito isso também no serviço. A gente falando de comunicação, clareza, patrão tem muito disso. Quero essa planilha para hoje, quero essa planilha para ontem, quando que é ontem? Ah, faz isso para mim com urgência. Aí, às vezes, falta 10 minutos para acabar o serviço, o colaborador pensa, eu vou embora, então, amanhã, quando eu chegar cedinho, vou chegar meia hora mais cedo e vou fazer isso que ele pediu. Quando ele chega lá meia hora mais cedo, o patrão dá esse porro, porque eu falei que queria isso com urgência. Tá, mas que urgência que era? Abre meus e-mails lá e me responde ele. Aí você chega lá e tem cinco. Então, assim, a omissão, talvez, é uma das grandes falhas na clareza da comunicação. Ou você achar, que aí já é o terceiro agora, você achar que a pessoa é obrigada a entender o que você quis dizer. Sim, a bola de cristal, achar que a pessoa tem bola de cristal. Exato. E aí, assim, por que eu estou falando tudo isso? Tudo tem a ver com o que você vai interpretar, com o que você se conhece disso. Se você leva todas essas situações que são ruins que eu citei de exemplos de cada um dos pontos e você vai se martirizando, vai se inferiorizando, você gera um complexo de inferioridade. Se lá na infância você, tudo que seu pai, sua mãe, seja quem for, foi te falando, você vai trazendo para a sua vida e você fica inseguro. Então, você vai absorvendo. Se na escola você levantou a mão para fazer uma pergunta, foi uma pergunta que para você era pertinente, mas que para quem talvez sabia mais do que você, começou a rir, achou uma gracinha, você tende a não ter mais coragem de levantar a mão. Então, tem tudo a ver com tudo que a gente está dizendo, com insegurança, com complexo de inferioridade, com não se conhecer, com falta de autoconhecimento, com falta de você gostar de você e falar, não, espera aí, eu vou mudar esse treino, não é assim mais não, vamos daqui para frente, eu quero pensar diferente, não vou aceitar isso, enfim, eu acho que é tudo linkado e muito bem válido nessas situações todas. Sim, e é muito legal você falar isso da pessoa querer mudar e mudar, porque até uma das perguntas também que a gente tinha aqui, você falou que você atua também nesse meio corporativo, e a cabeça da pessoa, quando ela está se preparando para se tornar um profissional, principalmente de áreas que não estão diretamente ligadas à comunicação, então, sei lá, engenheiro, um desenvolvedor, um programador, a pessoa acaba focando muito nas habilidades técnicas e acaba deixando de lado essas habilidades comportamentais e muitas vezes isso empaca a carreira dela, ela não consegue crescer ali na carreira e ela não sabe porquê, às vezes é simplesmente porque ela pensa, nossa, mas eu sou tão bom tecnicamente fazendo isso, por que eu não consigo ser promovido, por que eu não consigo melhorar, né, aqui ser reconhecido na empresa? E a gente chegou até a conversar com, fez uma live, né, com um engenheiro que foi promovido porque ele é um bom comunicador. Várias vezes, inclusive. Várias vezes, inclusive. E aí fazendo esse link que você falou, e às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu sou assim, eu nasci assim, e uma coisa que a gente fala muito aqui no Destrava é que você se comunicar bem, você se comunicar com confiança é uma habilidade que você aprende. E aí eu queria saber dessas competências, dessas competências comportamentais, né, se também é assim, se a pessoa também pode aprimorar, pode adquirir essas competências. mudar, né, as que você acha que não são tão válidas pra você, as que você acha que você tá fazendo porque foi colocado em você, né, foi implantado, igual a Monique falou, né, vamos abrir a cabeça. E as que você não tem ainda, você adquirir. As que você tem, vão aprimorar. As que não tem, vamos atrás. E aí sim, assim como outras áreas também, né, a psicologia ajuda nesse processo, a psicologia organizacional também, tanto a empresa quanto o colaborador que vai entrar nela. E sim, dá pra você ir aperfeiçoando, aprimorando e evoluindo. Claro que, de novo, pra você fazer isso da melhor forma possível, você tem que se conhecer pra saber o que você quer, né? Então, você precisa ter esse autoconhecimento que o nome já fala e dispensa explicações. Autoconhecimento. Então, uma coisa de dentro pra fora que você vai ter que buscar mesmo que fora, mas pra se conhecer por dentro. Então, tem que buscar técnicas, né, pra você aperfeiçoar. Terapia, o projeto de vocês com certeza ajuda nisso também muito bem, com certeza muito bem feito. Livros, e às vezes muita gente fala, ah, vou ler livro de autoconhecimento, isso, aquilo. Eu leio o livro como psicólogo, eu leio o livro de autoconhecimento e tem gente que vai me crucificar um absurdo por estar falando isso, tá? Mas, se eu acho, se eu acho não, se eu tiro proveito dessas ferramentas, por que não? Então, se eu não me conheço, eu não vou fazer isso, eu vou seguir aquele instinto rebanho ali que a gente tem na sociedade e a tendência de seguir um padrão porque a sociedade quer aquilo, porque a gente acha que a sociedade quer aquilo, que a gente acaba não entrando nesses pontos que você perguntou, né, Carol? De se aperfeiçoar, de buscar, de melhorar, de se aprimorar, se desenvolver como ser humano. E eu acho que se existem, sim, eu acho que se existem todas essas opções, então tem o psicólogo, tem o projeto de estrava, tem livros, tem N possibilidades que você, que estão aí no seu caminho, eu acho que você tem que ir testando todas para entender qual ferramenta vai te ajudar mais, porque cada ferramenta trabalha de uma forma muito diferente, né? Então, cada pessoa precisa de uma coisa e também está tudo ligado ao, tão falar do autoconhecimento, que a gente está aqui o tempo todo falando disso e é a chave fundamental para você identificar os seus sabotadores e para você aprender também a contornar, a vencer esses sabotadores, que aí é uma fase seguinte, né? Depois que você identifica, você aprender a curar, a vencer cada uma dessas coisas que te trava, né? Sim, o caminho eu penso que é esse, a ordem, as prioridades são exatamente essas que você pontua muito bem colocado, você não consegue mudar uma coisa que você não sabe o que é que precisa ser mudada, então como que você vai saber o que você tem que mudar? Se conhecendo, então de novo, autoconhecimento, então de novo, se amar, se gostar de você, acreditar em você, se empoderar, se conhecer, só assim para você fazer tudo isso, matar esses demônios que ficam te privando, te deixando inseguro, te deixando receoso, e aí, tem várias formas, ou a gente cria motivo ou a gente cria desculpa e o problema maior é quando a gente cria um motivo, uma desculpa, perdão, achando que é um motivo, que aí é uma auto-sabotagem muito pior do que esses elementos sabotadores, vamos dizer assim, então assim, a auto-sabotagem é o monstro mor, a matriz que gera esses, por exemplo, sabotadores, então se você não vai malhar porque vai chover com uma nuvem desse tamanho no céu, meu amigo, isso aí não é o seu motivo, isso é a sua desculpa, né? É verdade. Então, você tem que criar estratégias. Vai ter essa pergunta? Maravilhoso. O que fazer? Vai. Vai ter o que fazer, se você já quiser responder, você fica à vontade. O que fazer para a gente poder vencer esses sabotadores? É, superar, na psicologia a gente fala, eu falo muito de superar. Então, já falamos bastante deles e só não pontuamos detalhadamente, né? Mas autoconhecimento, que eu acho que não precisa especificar e detalhar mais, nós três falamos muito bem falados, criar estratégias para você conseguir identificar quais são os elementos sabotadores seus e como eu falei, somos o que pensamos. Então, essa questão do desculpa, do motivo e desculpa, é muito propício a esse ponto do que fazer. Digamos que você tenha aí uma coisa, uma situação que você não faça, que você tenha medo, né? Então, ou você se prende aquilo e usa aquilo como carcaça para não ter que fazer, ou você cria uma situação, cria uma maneira para poder resolver aquilo. Ou você pensa, por exemplo, naquele ponto que eu falei dos três, da distorção, da omissão, ou você fica ali que, ah, não adianta fazer porque eu não consigo, ah, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, ou você alimenta tudo isso para o resto da sua vida e realmente empaca, fica ali estagnado e não sai do que você é, ou você fala, não, espera, eu não consigo por quê? Ah, é falta de tempo, então tá, então eu vou fazer uma organização, deixa eu criar uma agenda semanal, deixa eu linkar por atividades, fazer gêneros, ver o que eu preciso, e moldando ela, e remanejando ela, ah, eu não tenho, eu não tenho dinheiro para poder fazer um X coisa, então tá, vamos fazer uma programação quanto que eu preciso, quanto tempo eu tenho e quanto tem que ser por mês, quanto tem que ser por semana, eu acho que educação vai resumir todas as, educação no sentido de disciplina, tá, eu acho que vai resumir todas as, as ferramentas que a gente tem, que a gente pode buscar para poder eliminar, ou pelo menos começar amenizando, né, até você ficar mais confortável, mais apropriado, assim, de conhecimento, de si próprio também, para poder ir eliminando e criando técnicas, não tem muitas, assim, claro, tem, mas eu digo assim, as técnicas, eu acho que a pessoa pode identificar, e aí, eu creio que o projeto também ajuda nisso, de você identificar quais são as melhores para você, talvez a que é melhor para você, não é a melhor para mim, não é a melhor para a Monique, não é a melhor para a Carol, então, não adianta a gente também querer forçar uma coisa, por mais que seja positiva, numa pessoa que não se adapta a ela, então, autoconhecimento. E aí volta no autoconhecimento, né, Hilton? Eu acho muito importante ter um psicólogo falando isso, e por isso que a gente queria tanto que você viesse aqui no Destrava, porque a gente já trouxe uma galera, e todo mundo acaba falando a mesma coisa, só que em vertentes diferentes. Então, a gente teve um professor de yoga que falou, bateu nessa tecla, é autoconhecimento, se vocês querem ter mais confiança, se vocês querem dar uma segurada na ansiedade, é autoconhecimento. E todos os outros profissionais que a gente trouxe aqui bateram nessa tecla, então eu acho muito importante a gente ter essa visão clínica, digamos assim, de um psicólogo dizendo a mesma coisa aqui para os nossos destravados, da importância de se conhecer, se você, o que você disse é incrível, a gente fala muito isso nas nossas redes sociais, se você não sabe aquilo que te atrapalha, aquilo que te trava, não tem como você melhorar. Então, o primeiro passo é você entender os seus bloqueios, é você saber o que te atrapalha, e o segundo passo, depois que você jogou luz naquilo, é exatamente o que o Wilton acabou de dizer, vou bolar uma estratégia, como eu posso resolver isso, vai ser fazendo um curso, vai ser fazendo terapia, vai ser sozinho, cara, não sei o que funciona para você, mas se você precisa de um plano de ação, você precisa, porque também deixar no campo da ideia, não funciona, a gente precisa trazer, escrever, materializar, digitar, não sei, a gente precisa agir, é importante ter iniciativa, porque um outro sabotador é a procrastinação, ô meu Deus, como a pessoa que, como a gente, como o ser humano procrastina, se a gente não se policia, a gente procrastina tudo na vida, né, por que, meu Deus? É muito mais fácil a gente ficar na zona de conforto, que não é nada confortável, eu falo muito, porque ela é mais cômoda, vamos dizer assim, então, segundo eu começo, depois eu faço, ah, já fiz hoje um pouco, amanhã eu faço de novo, você vai se enganando, e aí entra o monstro maior que eu falei, a auto-sabotagem, a procrastinação é a principal fonte de energia da auto-sabotagem, quanto mais você procrastina, mais você vai querer procrastinar, porque você cria uma impressão de você estar confortável no sentido de, ah, depois, agora eu não preciso, e aí o tempo passa, o tempo passa, você nem vê, então, assim, é exatamente isso, você criar essas estratégias, igual você falou, igual falei, saber quais são as melhores para você, e isso você só consegue com esse autoconhecimento que a gente está tanto batendo na tecla e falando aqui. É, e a pessoa também tem que entender que não existe milagre, né, o trabalho, ele existe um tempo e cada um tem um tempo para a sua própria evolução, pode ser que uma pessoa responda à terapia super rápido, pode ser que a pessoa fique mais um tempo, a mesma coisa acontece com destrava, tem gente que aplica a técnica que a gente dá ali no Insta e já vê resultado, manda mensagem falando nossa, porque eu fui gravar um vídeo, fiz isso, foi muito melhor e bombou, e tem gente que tem mais dificuldade e as pessoas têm que aceitar também que cada um tem um tempo de evolução, né, Hilton? Exatamente, eu mesmo estou enrolando, fiquei enrolando para começar a gravar vídeos há um tempão, depois de muita bronca, muita pressão, que eu vou tentar começar e eu vou ficar destrava lá um pouco também. Olha aí, vamos aí, pode contar com a gente. Isso aí, então assim, eu acho que cada um tem a sua, acho não, né, cada um tem a sua subjetividade, é aquele ponto que eu falei que o que é para um pode não ser tão legal para o outro, então por isso que eu digo que a gente tem que ir vendo o que é melhor para nós mesmos, né, e só trabalhando esse poder que temos dentro de nós de nos conhecermos, de buscar uma ajuda, de achar que, de ser humilde, né, e falar, não, isso aqui eu não consigo sozinho, então eu preciso de outra área, de outro profissional, de uma outra ferramenta, de um outro conteúdo, e tem tantas ferramentas hoje em dia que a gente tem acessíveis, que a gente pode buscar, a gente, eu incluo, a gente cria desculpa mesmo com o nome de motivo, então a gente vai, em alguns pontos, procrastinando por conta disso, e aí isso tudo que a gente está falando também gera cada vez mais essa tal da insegurança, que gera essa tal da querer procrastinar mais ainda, querer ficar na zona de conforto que não é confortável, e por aí vai. Eu falo muito também na clínica o seguinte, na comportamental, a gente trabalha muito com reforço e punição, então o que é reforço? É você querer incluir algo ali, é você fazer algo para que algo se repita, basicamente, vamos dizer assim, por exemplo, seta, aí o cachorro vai lá, seta, toma um docinho, é um pouquinho errado isso agora, mas para de fazer isso que papai te dá tal coisa para criança, então você põe algo, você reforça literalmente com algo, e aí quando a gente estava falando de procrastinação, que gera tudo isso de sabotadores, o reforço é muito importante nesse processo, por quê? Você tem, para poder acreditar em você e alimentar o autoconhecimento, você tem que se reforçar, vocês falar para seus destravados que eles estão indo bem, é ótimo, eu falar para os meus clientes lá na clínica que eles estão melhorando, que eles estão indo bem, é ótimo, só que a pessoa precisa entender e falar isso dela para ela mesmo, porque é isso aí que é o necessário, o que vem de fora tem que ser só um complemento, não o que ela precisa, entende? então eu preciso estar bem comigo mesmo e eu preciso não precisar que outro me elogie, claro, é excelente, agrega, você se sente mais empoderado, mais válido, mais útil, só que você também consegue fazer isso com você mesmo, é isso que eu estou querendo que as pessoas entendam para esse processo de autoconhecimento, então se reforça, você fez uma coisa bacana, vai lá e pô, parabéns, você conseguiu, você fez um projeto, você criou uma clínica, você está atendendo, você está fazendo curso, você está fazendo estudos, vai se reforçando, vai se elogiando, até porque, vocês com certeza devem saber muito bem disso, que outro ponto de elementos sabotadores é justamente você achar que você precisa alcançar uma perfeição, então você nunca está bom o suficiente, Ah, sim! A gente é inalcançável, é inatingível, né? É inatingível hoje, cara, a gente falou cavaleiro da perfeição, que é assim, um inimigo da comunicação, porque a pessoa, ela nunca faz nada porque ela não acha que está bom o suficiente, que é um grande sabotador, maravilhoso você entrar nisso, e posso só voltar numa coisinha que você falou, uma pergunta, então, buscar a aprovação do outro também é um sabotador, né? É uma coisa que a gente fala no Destrava, que é assim, se critique menos, seja mais carinhoso com você, se elogie, que é exatamente isso que você falou, mas eu acho que agora você pegou num ponto muito interessante, que é as pessoas que ficam procurando a aprovação das outras, eu fiz, eu achei que está bom, mas só vai estar bom de verdade se alguém me elogiar, se alguém disser que está bom, isso também é um sabotador? Se a gente entender por esse lado, sim, porque a gente volta lá no passado, né? Por que a gente precisa tanto de uma aprovação? Porque lá a gente era muito cobrado, a gente tinha isso na escola, nos pais, na casa, nos amigos, então, existe essa ponte que remete a você ser assim, hoje no presente? Então, sim. O segundo, eu tinha falado do reforço e da punição, vai entrar nisso, vai te responder, eu acho, disso também, mais ainda, a punição leva à extinção, então, você se punir, você se cobrar, se criticar, no mau sentido, se cobrar, e você se exigir demais, sem ter esses reforços que eu falei, você acaba se punindo, então, às vezes, a pessoa está fazendo uma coisa legal, bacana, é aquilo que ela precisa fazer, ela está, ela está assim, 10, vamos dizer, porém, por estar nesse processo de perfeição, de obsessão pela perfeição, ela acaba se cobrando mais, e aí, o que era para ser um reforço muito bom para ela, ela acaba meio que sem querer, ou sem perceber, transformando na tal da punição, e aí, pune, 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 leva à extinção, então, o que faz parar é você punir, né? E aí, entra muito isso que você perguntou, que você contou agora, né? Você acaba querendo demais do outro, você não tem tão, poxa, ninguém elogia, nada está bom, eu não consigo ser, é, você não reconhece as suas próprias conquistas, porque assim, uma coisa que é muito importante ter em mente, que a gente fala para os nossos alunos, para os destravados, é que vamos supor assim, ah, o meu objetivo é falar numa palestra para 5 mil pessoas, mas isso parece inatingível para quem tem medo de palco, para quem tem medo de falar na frente dos outros, então, o simples fato, o primeiro passo, estou inventando aqui, tá? Não que esse tenha que ser o seu primeiro passo, lê um texto em voz alta, pega lá um livro, lê em voz alta para uma pessoa, você já deu um primeiro passo e aí vai falar assim, ah, mas eu quero falar para 5 mil pessoas numa palestra, não, mas você está lendo um livro para uma pessoa, você já tem ali um público, você já deu o primeiro passo, você tem que valorizar esse primeiro passo que você deu e cada conquista, porque se a gente for fazendo, se a gente tiver pequenas conquistas diárias, aí entra naquilo de traçar metas que você falou, se eu tenho pequenas conquistas diárias, eu vou chegar naquela conquista final que vai ser falar para 5 mil pessoas e vou aumentar ainda a minha meta e vou melhorar a cada dia, mas se eu busco a perfeição, ou se eu busco essa meta que hoje é inalcançável, eu não vou sair do lugar, eu vou ficar travada, e frustrada, o que é pior, e frustrada. O que leva a gente a querer logo é essa ansiedade que a gente também vive, é outro ponto que precisamos também trabalhar, que você quer logo, quer logo, quer logo, e aí eu acho que leva muito a tudo isso, e aí assim, uma das técnicas também, além dessa que você falou, que a gente já tinha pontuado, é você perguntar o porquê que você tem o medo, o porquê que você trava, sabe, vamos, pergunta para você, mesmo, qual que é a diferença de você explicar uma coisa para o seu espelho, ou para 5 mil pessoas, aí você vai falar, não, mas peraí, você está maluco, 5 mil pessoas me olhando, me julgando, quem te garante, quem te garante, que estão te julgando, quem te garante que estiver lá assim, é porque está de saco cheio da sua palestra, do seu trabalho, de alguma coisa, e se ela estiver ali, desse jeito, prestando atenção, e não gostando, então, olha, somos o que pensamos, se você fica ali, meu Deus, eu vou gaguejar, não vai dar certo, eu vou ficar, eu vou errar, eu não vou lembrar, eu vou me julgar, eu não vou gostar, a gente se julga muito mais do que os outros nos julgam, né, nós somos os nossos grandes julgadores, é, entra o que vocês postaram, o medo não é de fazer, é de fazer errado, do que vão pensar se a gente fizer julgamentos, inseguranças, por falta de autoconhecimento, você fala, peraí, isso aqui é o que eu tenho que falar, então eu vou lá, gosto de quem gostar, quem não gostar, que eu não estou nem aí, ninguém está pagando minhas contas, é o que eu tenho que fazer, beleza, Obrigado, tem que se conhecer. É, diz que uma grande maneira de você enfrentar, de você superar os seus medos, é olhando nos olhos do seu medo, é exatamente isso que você falou, tá, eu tenho medo de quê? Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu for lá e gravar esse vídeo? Eu vou morrer, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me criticar, qual é o pior cenário? Se você tenta imaginar o pior cenário, aí você começa a ver que não é tão ruim assim, e também eu acho muito isso que você falou das pessoas que têm essa mania de perfeição, que tem o cavaleiro da perfeição aqui dentro da cabeça, como elas se julgam muito, como elas se cobram muito, elas acabam achando que o outro vai fazer a mesma coisa, né, Hilton, e não vai. Às vezes a pessoa está ali assistindo a sua apresentação, a sua palestra, está super interessada no que você está falando, às vezes ela está só quietinha e está com uma puta empatia no sentido, pô, que corajoso esse cara de estar aí na frente falando isso, pô, me inspirou, da próxima vez vou eu também apresentar aqui a minha parte, e a gente tem uma mania de pensar sempre o pior, então isso que você fala é muito maravilhoso, de somos o que pensamos, vou adotar. É verdade. Vou tatuar. Vou tatuar na testa, para lembrar na testa. Somos o que pensamos, galera. Somos o que pensamos. Hoje a gente postou uma frase legal, que é o feito é melhor que perfeito para os cavaleiros da perfeição. É, eu assisti, houve uma live hoje, uma live não, um videozinho no YouTube para dar uma preparada para o tema, e tem uma, eu esqueci o nome dela, mas está aberto por aqui, ela falou isso, exatamente o que você disse, melhor feito do que perfeito, e aí assim, quando a gente cria demais, igual você falou, Monique, de achar que tem que ser bom demais porque o outro quer bom, bem demais, bem feito demais, a gente entra no que eu disse do complexo, pode ser que a gente entre no complexo de inferioridade, porque você, e aí entra naqueles que eu falei, que você tem um reforço e transforma em punição, porque você tem uma coisa às vezes bem feita, porém por você achar que não é tão bom quanto deveria ser para fulano beltrano, às vezes você evita de fazer, você evita de apresentar, de mostrar, vou dar um exemplo muito bom, eu conheço casos de consultorias que eu já fiz em empresas, do dono da empresa virar para mim e falar assim, olha, teve cliente, teve colaborador meu da empresa que ele demorou 10 anos para vir me pedir uma promoção, quando ele veio, eu falei com ele, por que você não me pediu há 7 anos atrás? E aí o colaborador falou, nossa, eu achei que eu não estava, enfim, toda aquela carcaça de tudo isso que a gente está falando, então ele falou, eu não podia promover ele pela minha parte, porque ele que tinha que, assim, a gente está falando de um caso específico, ele conhecia o perfil tanto de pessoal quanto profissional, da pessoa, então ele tinha todo já um script, vamos dizer, e aí ele disse, eu não podia partir de mim, não podia partir de mim como chefe, como patrão, como dono da empresa que ele trabalha, eu, para o que eu precisava para aquele perfil de vaga, eu precisava que ele tomasse essa primeira iniciativa que era o que eu ia precisar para o resto da carreira dele, e aí, às vezes a gente evita muito de fazer isso por conta disso, né, eu não vou pedir uma promoção para o meu chefe, porque talvez eu não estou bom tanto, já tem cinco anos, oito anos que eu estou aqui, se eu fosse bom, eu já tinha me dado, então, o medo de ir lá, de não ser tão bom quanto, de novo nos privas, sabotadores. E perde dinheiro, que foi um post que a gente fez no que estava. Falei, a pessoa que não se comunica bem, ela perde muito dinheiro na vida, gente, por causa disso, olha aí, se eu tivesse ido lá, uma coisa também, uma outra frase maravilhosa que é legal para a gente se livrar dos sabotadores, é, o não eu já tenho. Se você parte desse princípio que o... Sério? Se você parte desse princípio que o não você já tem, meu, você não tem nada a perder, né, Hilton? Ah, o não eu já tenho, vou atrás do sim. Olha, os seus pacientes estão todos aqui, Hilton, olha, psicólogos. Eu ia mandar um link disso que você falou, né, desse medo, então, dos demônios, no sentido de, ah, qual que é o pior cenário? Então, é isso que eu ia falar, né, com relação à empresa. Se você quer, acha que você merece uma promoção, dois pontos, primeiro, se você acha que você merece uma promoção, qual que é o pior cenário? Se você vai lá e fala, olha, no momento, no momento não, a empresa não está propícia a isso, está passando por isso, aquilo, tal, tal, tal. O que que muda para você? Claro, você fica um pouco desmotivado, mas o que que muda, vamos dizer assim, com relação a você dentro da empresa? Você só permanece no mesmo carro que você já estava. Então, não você já tem. Então, quando você pensa em qual é o pior cenário e volta aqui para a sua realidade, você acaba vendo que o seu pior cenário anterior não é o pior cenário. E aí você fala, opa, então, peraí, dá para ir um pouquinho. E aí, assim, se você se valoriza, se você se conhece, você vira para o seu patrão, nesse exemplo que a gente está dando, e fala, não, então, eu acho que eu mereço mais, eu acho que aqui, já que não pode me proporcionar tudo aquilo que eu sei que eu posso alcançar, eu vou agradecer, mas eu estou me desligando e tudo mais. E aí, meu amigo, de São Donel Combone para o mundo, né? Total. Eu acho que é libertador você partir desse pensamento do, ah, o não eu já tenho. Porque a pior coisa que pode acontecer é levar o não. Ah, beleza, vou lá tentar o sim. Se me der não, eu continuo igual. Não muda nada. Não muda nada. Acaba que o pior cenário é o cenário que a gente já está, né? Não vai piorar. Ele não tem como ficar pior. E aí, às vezes, a gente percebe isso, né? Que a gente falou, que você não está no pior cenário. É. Nada é tão ruim que eu não posso piorar, né? Sim. Você só, vai outra agora, você só vai saber se o picolé de morango é bom se você experimentar o de uva. Se não, você não vai saber. Você vai ter só aquele. Se você provar sempre um dia. Maravilhoso. Você nunca vai saber. Muito bom. Você precisa tudo isso que falamos hoje aqui. Eu acho que é... Sim. Eu falei com a Monique no WhatsApp antes, né? As duas últimas lives que eu tive a oportunidade de assistir de vocês, fala muito isso de comportamental, de linguagem, de verbal, não verbal. Então, casa muito com isso. Por quê? Além de ser um tema que tem uma certa afinidade, fala de pessoas. E aí, junta tudo. Então, assim, tudo leva a tudo. Por isso que a gente está falando de um negócio de volta para a insegurança, volta para o autoconhecimento, que liga com a infância, que liga com o que somos hoje, que liga com o que a gente quer, com o que pensamos. É isso. Eu acho que é muito disso. É isso. E está conectado, né? É. Agora, eu queria muito que você voltasse para uma próxima live, porque você tem aí toda uma especialidade em linguagem corporal. Sim. E a gente queria fazer uma live toda sobre isso. Específica. Né, Carol? As pessoas têm uma visão muito errada, Hilton, da linguagem corporal. Eu não sei se são esses livros que tem, que são muito 880, aquilo que eu falei no início, que se a pessoa está de braço cruzado, ela está de bode de você. Se a pessoa deu uma franzidinha na testa, não é porque ela é míope, não. É porque ela tem ranço de você. Então, essas coisas deixam as pessoas com uma visão da linguagem corporal muito errada. e que, na real, não é assim. Então, eu tenho muita vontade de fazer uma live, porque com você, que é uma pessoa que é especialista nisso, para a gente bater esse papo, trocar essa ideia aqui com os nossos destravados e também com os seus seguidores. Se você topar, fica aí o convite com essa pressão pública e ir, você acende, cara. A Monique sempre faz isso, tem que começar a avisar os convidados. É, eu sempre convido na frente de todo mundo para essa pergunta. Como é que a pessoa fala na aula? Brincadeira, fica super à vontade para falar não, entendeu? Ainda bem que eu trabalhei nos sabotadores hoje, né, Carol? Senão, como é que eu ia falar se não para ela? Ainda bem que se não... Não, mas vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Por favor, faremos. Claro que, claro que, assim, eu sou um mero e humilde conhecedor um pouco dessa área, né? Quem fala, no caso, isso de ah, fez isso, quis dizer não sei o quê. Gente, entra no... Olha eu fazendo merchan, né? Entra no YouTube, vocês devem ter visto com certeza do Vitor, da Metaforano, que aí vocês vão ver o que é você achar que você entende expressões faciais, de micro expressões, de saber se isso aqui só... Não dá. Então, assim, você achar que porque a pessoa fez isso ela quis dizer que... Né? A gente tá... Como chama? Você consegue colocar aí, Carolzinha, nos comentários? Porque o meu tá sem a opção de escrever aqui. É porque eu... Só jogar no Google Metaforano que já abre. Ele é um perito. Vou colocar aqui. Ele é perito nessa área. Ele faz um monte de coisa. Assim? Escrevi certo? Aí, ó. A TT colocou. Metaforando. Aí, Metaforando. Estefânia, obrigada. Nossa. Oi, Rafael. O Rafa chegou quase no fim da live, mas... Bem-vindo. Então, Hilton, muito obrigada. Vamos, então, marcar essa próxima. Eu queria agradecer também todo mundo que acompanhou aí a live. Quem pegou pela metade ou pegou no final, a gente vai disponibilizar no nosso feed. Então, é só reassistir. Adriana, top demais. Quase uma sessão. Você viu, Adriana, que privilégio. Tivemos aqui uma sessão praticamente. Tá vendo? A gente não teve nem que pagar pela hora do psicólogo, gente. Vamos trazer ele mais vezes, aquela. Viu? Vou cobrar o Maurinho do curso. Pode cobrar, pode cobrar. Você é nosso convidado, pelo amor de Deus. Foi um prazer. Olha o Rafa falando. Metaforando é bom demais. Muito legal. Olha aí, Dina. Mas foi um prazer participar, ajudar, passar um pouquinho de... Isso é o mínimo, né? E aí, assim, eu queria... Dá tempo ainda? Lógico. Fica à vontade pra falar o que você quiser. Dá tempo. É, eu queria só... Só deixar bem claro que a gente tá aqui falando, assim, de pessoas, óbvio. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente não consegue dizer ou atingir um perfil específico de alguém. Justamente por cada um ter a sua subjetividade. Então, assim, a gente tá abrangendo de uma forma mais geral. Como eu falei lá no início, tudo pra psicologia depende, né? Então, por que que tudo depende? Por que a gente não sabe de nada? Não, porque a gente tem que analisar que cada caso, literalmente, é um caso. Cada pessoa é uma pessoa, tem suas subjetividades, seus pontos de pensar, seus traumas. Então, assim, quando a gente fala de sabotadores, de que, ah, qual é a diferença de você falar pra 5 mil pessoas? Óbvio que a gente não tá querendo esquecer, passar por cima ou não levar em consideração um bullying que essa pessoa talvez tenha passado, um trauma que essa pessoa talvez tenha passado e que, pra gente, pode parecer uma coisa pequena e simples, mas pra aquela pessoa pode ser que não seja tão simples e tão pequena assim. Ou mesmo sendo pequeno, pode ter marcado ela de certa forma que faça ela ter um trauma e falar pra frente de duas pessoas seja uma dificuldade absurda pra ela. Então, talvez ela tenha algum transtorno, talvez tenha algum déficit, talvez tenha alguma disfunção, tudo isso a gente não... Se a gente for entrar nesses detalhes, a gente tem que fazer uma live de semana, vamos dizer assim. É tudo muito particular, né? Exato. Então, só pra, assim, pra ninguém achar que a gente tá... Ah, mas vocês estão falando isso porque vocês não sabem. Pelo amor de Deus. Só pra ficar bem clarinho mesmo. Só pra reforçar. Só pra deixar claro. É sempre importante reforçar, é. Eu também quero te agradecer. Muito obrigada pela disponibilidade. de... É papai, tem um filhinho pequeno, chegou agora do trabalho, tem que dar atenção pra esposa, pro filhinho, e tá aqui. Tirou um tempo pra ajudar a gente aqui no Destrava. Te agradeço demais, de coração. Foi incrível essa live. Tenho certeza que os destravados adoraram. Tanto que eles estão pedindo pra você voltar. E aí, você já falou Você falou que volta? Ele falou que volta? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Então a gente marca essa próxima mais pra frente. Porque eu tenho certeza que você tem muito a agregar no projeto, viu? Brigadão de coração. E obrigada a todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, viu gente? Beijo. Eu também agradeço. Muito obrigado. A você e a todo mundo que participou dos clientes, amigos. Tá bom? Tudo de bom. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.